Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E olha só que interessante pessoal, Facebook começa a adentrar ainda mais no universo do Bitcoin e das criptomoedas. Será que estamos aí diante de uma alta? Vamos entender esse assunto, bora lá. Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos. E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo, sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do tio Sam. E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira. Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte. E isso é possível com a Pesfolio, pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas. Isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta. Que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. E pessoal, então depois desse recado referente à Pesfolio, vamos falar dessa história aí da nova aposta do Facebook dentro do universo das criptomoedas. A gente sabe inicialmente que o Facebook tentou criar a sua própria criptomoeda um tempo atrás. Mas daí, olha só que coincidência. Justo na hora, o governo norte-americano decidiu questionar o Facebook sobre a questão das informações que ele tinha lá dentro, pessoais, da galera e tudo mais. Aí o Facebook tentou bater de frente com o governo norte-americano, mas no fim das contas ele desistiu. Ele ainda falou assim, olha que tinha Mastercard, Visa, Uber, Spotify, várias empresas de peso trabalhando, apoiando essa causa do Facebook. E a grande verdade é que a maior parte das pessoas e das empresas, eles estão dispostos a usufruir dos benefícios oriundos do universo das criptomoedas, mas eles não querem lutar por tal universo. Essa é a verdade, a maior parte das pessoas é assim. Ah, eu quero ganhar dinheiro? Quero. Mas você quer pôr sua cara a tapa pra aparecer lá, pra responder pro governo? Opa! Aí já não, né? Mas enfim, a gente pode até... Eu também não acho errado essas empresas se protegerem, porque a gente sabe que o governo é feroz, o governo é malandro, o governo é sem vergonha, ele ataca, não tá nem aí, ele tá sempre certo e não tem como dialogar, tá? Bom, mas então vamos ver essa matéria aí relacionada ao Facebook, tá? E a gente faz alguns comentários a respeito. Então o Facebook libera publicações de NFT. Recurso permite que usuários conectem uma carteira de criptomoedas para comprovar a propriedade do NFT e suporta blockchain, Ethereum, Polygon e Flow. Uou, legal, hein? Olha só, presta atenção nessas três aqui, ó. Que negócio pode dar bom, hein? A gigante das redes sociais, Meta, anunciou que o Facebook também passou a permitir aos usuários publicação de NFTs, seguindo o plano da empresa que começou com o Instagram no início do mês com testes de criadores de conteúdo. Na ocasião... E o primeiro criador de conteúdo, inclusive, foi o Felipe Neto, né? Ah, tudo... Não, ao invés deles pegarem alguém aí do nicho, das criptomoedas que já trabalham com NFT, que já falam sobre... Ah, não, eu vou pegar o Felipe Neto, tudo a ver. Tudo a ver o Felipe Neto, né? Ai, ai. Esse mesmo que apagou todos os posts dele, logo depois que o mercado começou a cair, ele correu lá e apagou tudo, tá ligado? Mano. É. Ele é uma pessoa muito inteligente, para o nicho dele, a respeito daquilo que ele conhece, né? Mas, cara, tirando o bom mocismo de lado, deixando um pouco de lado, a gente sabe que ele não manja de criptomoeda, né? Se ele manjasse, ele não teria apagado os posts, né? Ele pelo menos teria deixado lá. Mas tá bom, né? Seguindo o plano da empresa, começou pelo Instagram. Na ocasião, a companhia afirmou que iria expandir os serviços para mais de 100 países, sem informar quando estaria disponível para todos os usuários. O novo recurso, diz a meta, permite que os usuários conectem uma carteira de criptomoedas para comprovar a propriedade de seu NFT e escolher quais querem exibir. E, em seguida, são mostrados tanto o dono como o criador original, junto com o ativo. Começamos a dar às pessoas a capacidade de postar colecionáveis digitais que possuem no Facebook e no Instagram. Isso permitirá que elas conectem suas carteiras digitais a qualquer aplicativo para compartilhar ambas as redes sociais seus colecionáveis, disse a empresa em sua atualização de um post de maio deste ano. Na época, a companhia disse que para postar um colecionável digital no Instagram, bastava ao usuário conectar sua carteira de criptomoeda com a plataforma sem ter que pagar nada pela publicação. Não há taxas associadas à postagem ou compartilhamento de colecionáveis digitais. Apesar de existirem várias carteiras de criptomoedas, a meta indicou alguns dos serviços mais populares como Metamask e Trust Wallet e avisou que as blockchains suportadas por enquanto incluem apenas Ethereum, Polygon e Flow. A carteira do usuário pode ser reconhecida automaticamente se a postagem cruzada estiver ativada nas configurações da conta em qualquer aplicativo, como ocorre com os stories no Instagram, que podem ser postados de forma cruzada no Facebook, explica o Decrypt. E assim, eu entendo toda essa vantagem que a gente tem em relação a NFT, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, esse mercado tende a crescer para caramba, é um mercado que faz total sentido. Eu vejo que pessoas que têm um determinado NFT poderiam ter acesso a lugares exclusivos, a shows, o NFT poderia funcionar como ingresso. É legal você ter um NFT de música para você mostrar que você está apoiando aí o seu cantor favorito, sei lá. Só que eu só não apoio muito e acho uma besteira gigantesca, o NFT relacionado à arte, galera, vamos ser sinceros, né? Ah, eu sou o dono da propriedade intelectual desse JPEG. Tá, você pode simplesmente dar um CTRL-C ou printar o JPEG e outra pessoa vai usar também. A diferença é que ela não vai ter o códigozinho lá que comprova. Diferente de um quadro, você tem o quadro da Mona Lisa, por exemplo, ou um NFT que represente algo em versão física, né? Então assim, o quadro da Mona Lisa foi originalmente pintado pelo cara lá, é o Picasso, né? Enfim, tomara que seja, espero que eu não tenha errado isso, mas beleza, o quadro da Mona Lisa foi lá pintado. Daí você sabe que foi o cara que fez, tem o trabalho efetivo dele naquela tela, né? E você sabe que foi produzido por ele, você sabe que esse quadro foi muito copiado por aí, mas só aquele é original, a profundidade que a tinta está colocada. Mesmo que outra pessoa faça um quadro idêntico, não foi o cara que fez aquilo, enfim. Agora, o que você fala de JPEG, cara, sei lá, eu não consigo entender isso daí não. Então, pra mim, isso daí não faz sentido, tá? Respeito quem tem esses NFTs de fotinho aí e tudo mais. O cara que, eu até entendo o cara ainda que vai comprar pra esperar valorizar e vender depois, ou faz três disso, beleza. Mas fora isso, cara, NFT pra mim não faz sentido. Mas essa entrada do Facebook, na verdade da meta, né? Como um todo que adora no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tudo mais, é uma investida muito boa e muito positiva para o mercado das criptomoedas. Porque apesar de estarmos diante de um mercado de baixa, ainda assim tudo isso vai dar uma força muito grande pro mercado no futuro. Porque quando ele subir, ele vai subir de uma maneira mais consistente. É igual quando a gente fala de gráfico, né? Tudo bem que esse canal não tô muito falando de gráfico, tô falando mais no Marcos Eduardo lá. Tá? Inclusive, passe no canal Marcos Eduardo, se inscreva lá, tô fazendo live sempre. Então, assim, o Bitcoin, ele subiu com muita força durante o período de 2021, deixando poucas referências para suportes e resistências em determinado período. E na hora de cair, ele caiu com muita força. Agora, quando se trata da entrada de investidores institucionais, grandes empresas, como por exemplo a Meta, isso daí também funciona pra gente. Por quê? A gente tem muita empresa segurando criptomoedas, comprado nas criptomoedas. E essas empresas, muito provavelmente, não vão desovar na baixa, elas vão comprar mais. Porque elas entenderam os fundamentos. Veja bem, uma empresa, ela não entra no Bitcoin aleatoriamente. Ela, muito provavelmente, vai fazer um estudo antes, tentar entender o processo. Vai ter uma equipe de analistas pra ver a situação e tudo mais. E a entrada do Facebook é algo que pode fortalecer muito o Bitcoin e segurar o preço dele lá pra frente. Ah, mas não tem nada na rede do Bitcoin, não suporta NFT e tal. Mas beleza, tá no nicho das criptomoedas. Isso, como um todo, já é muito positivo. Tá bom? Então, inscreva-se aí. Se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e até mais. Tchau, tchau.